Resultar a sua mãe está sendo uma esponjinha! Ele está com um pouquinho! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi que foi? Não conseguiu? O que foi que foi que foi? O que foi que foi que foi que foi que foi a nossa família? Estão para pisar? Estão para pisar?